Olá, seja bem-vindo de volta ao canal e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje, gente, eu vou fazer para vocês uma receitinha de bolo simples. Na verdade, a farinha que eu utilizei nesse bolo é uma farinha especial sem glúten, que eu comprei para experimentar. Na verdade, a minha cunhada, ela sempre usou com as minhas sobrinhas, porque elas são intolerantes ao glúten. Por falar nisso, um beijo, Isa, um beijo, Yasmin, e um beijo para o Lucas, que não é intolerante ao glúten, mas senão ele vai ficar com ciúme também. Amo vocês, estou morrendo de saudade. Então, ela sempre utilizou com as minhas sobrinhas. Essa farinha, ela leva farinha de arroz, goma xantana, polvilho doce, é um conjuntinho de farinhas. Então, eu comprei para experimentar e ela pode ser usada tanto em bolo quanto em pães. Então, eu utilizei, resolvi gravar e disse assim, se der certo, eu posto. Se não der certo, eu não posto. Então, me acompanhe até o final do vídeo para ver se essa receita deu certo ou não deu certo. Bora lá comigo! Para essa receita, nós vamos precisar de 4 ovos, 200 ml de leite desnatado ou outro leite vegetal de sua preferência, 3 colheres de xilitol ou outro adoçante de sua preferência, 100 gramas de mic de farinha especial sem glúten. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando outras opções de farinha para você estar utilizando nessa receita também. E nós vamos precisar de 1 terço de xícara de óleo de coco ou azeite. E por último, nós vamos acrescentar 1 colher de sobremesa de fermento para bolo e vamos mexer com a colher sem bater no liquidificador. Agora eu vou estar untando uma forma com óleo de coco e com o mix de farinha que eu utilizei. A farinha que eu utilizei, gente, é essa farinha especial sem glúten, ok? E ela contém farinha de arroz, amido de milho, polvilho doce e goma xantana. Em lojinha de produtos naturais, você também encontra ela de forma a granel. Se você não quiser comprar um pacote, você compra só um pouquinho só para fazer o bolo ou a receitinha que você for fazer na sua casa. Essa massa, ela fica com a textura mais líquida mesmo, tá, gente? Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 a 35 minutos. Gente, a ideia era só fazer um bolo simples, como eu fiz um bolo simples, mas agora me deu vontade de colocar um chocolate por cima. E eu vou fazer isso só agora. E para isso, eu vou derreter 70 gramas de chocolate, 70%. E vou utilizar uma colher de sopa de óleo de coco e vou levar ao micro-ondas. Você pode fazer no banho-maria também dá certo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto